E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, mantendo nossa trilha. Vem comigo! Olha aí, motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotados, questão 85, né? Taxas de compressão mais altas, que é resistência à explosão no motor, não é? Aí ele diz, nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea, que é imediatamente do tempo. Ele diz assim, combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem. Pessoal, a octanagem é uma escala que vai de 0 a 100. A octanagem não indica a composição, mas indica o funcionamento. Por exemplo, a pior gasolina, a que queima com mais facilidade, é o inepitano, que tem cadeia normal. E a melhor gasolina é a ramificada, que é o 224-trimetilpentano, tem índice de octanagem em 100. Então suponha que a octanagem seja 70%. Não indica a composição. Não quer dizer que tem 70% da melhor e 30% da pior. Não, não indica a composição. Não indica a composição. Não indica a composição. Mas indica que funciona como se tivesse. Como se tivesse. Como se tivesse o quê? Se for 70 octanos. 70% da melhor e 30% da pior. Então ele diz, com aqui, estão associados a composta de cadeias carbônicas menores, como é o número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Exatamente, o 2, 2, 4, trimetil pentano. Por que, Guga, é o iso-o-quitano esse composto? 2, 2, 4, trimetil pentano. Ele é o iso-o-quitano. E olha, pessoal, ele é o mais ramificado. Quanto maior o número de ramificações, melhor a resistência à compressão, como eu tinha explicado antes para vocês. Então a melhor gasolina é aquela mais ramificada. Na escala de octanagem, a pior é o n-o-pitano e a melhor é o 2, 2, 4, trimetil pentano ou iso-o-quitano, que é o nome usual dele, letra L. Gostasse dessa? Legal, não foi? Beijão, pessoal. Até a próxima. Valeu, viu? Tchau.